Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para comprar utilizando aqui o MagaluPay. No caso aqui, eu estou com o aplicativo do Magazine Luiza, eu vou abrir aqui então, por exemplo, este produto aqui. Nós temos aqui então o preço normal dele, aqui com o MagaluPay, e daí você se pergunta, mas como pagar com o MagaluPay? O MagaluPay, se você não se cadastrar e não tiver saldo na hora de pagar, ele não vai aparecer a opção MagaluPay. Então, você pode, por exemplo, eu vou clicar aqui em adicionar sacola, por exemplo, e quando a gente for comprar, eu vou mostrar para você que ele não vai entrar, eu vou continuar, e ele não vai entrar aqui a opção de MagaluPay. Eu vou continuar aqui, aqui em pagamentos, observe que ele aparece Pix, o seu cartão de crédito, e aqui, cartão de débito, adicionar um novo cartão, boleto, mas e o MagaluPay? Então, você precisa ter, primeiramente, o saldo no MagaluPay para fazer esta compra, e o MagaluPay é somente, no caso, comprando à vista. Você vai precisar transferir um saldo, no caso, para o MagaluPay, e daí sim você vai conseguir pagar. Então, aqui, você vai voltar lá na inicial, por exemplo, vai clicar aqui, por exemplo, em MagaluPay, e você vai se cadastrar no MagaluPay. Você vai ativar o recurso aqui, vai mandar, por exemplo, ele vai pedir para você uma cópia do seu documento, você pode mandar, e em algumas horas, ou em algum dia útil, por exemplo, no segundo dia útil, primeiro dia útil, ele, no caso, ativa o MagaluPay. Ativando o MagaluPay, então, o que você vai fazer? Você vai, então, aqui, quando você tiver já com o cadastro feito no MagaluPay, você vai ver o valor que está o produto que você deseja. Então, aqui, no meu caso, aqui, R$66,80 à vista com o MagaluPay. Esse é o valor que você vai precisar, no caso, transferir para o MagaluPay. Lembrando que o MagaluPay, ele tem, no caso, um limite máximo de R$5.000,00 mensais. Então, você só pode transferir até R$5.000,00, no caso, para o MagaluPay. Então, eu vou pegar aqui, eu quero pagar o valor à vista através do MagaluPay. Eu vou abrir, então, aqui, o MagaluPay. Então, com ele aberto, eu vou clicar aqui, em adicionar dinheiro, e daí, no caso, ele vai ter um QR Code. Você pode copiar a chave, salvar a imagem, copiar o QR Code. Você pode vir com outro aparelho e ler esse QR Code aqui. Mas, se você vai pagar neste próprio aparelho, então, você copia a chave. Agora, a gente vai, no caso, no banco. Você precisa abrir o aplicativo do banco para fazer este pagamento. Vamos lá, então. Em seguida, aqui, você vai escolher, no caso, para quem você quer transferir um Pix. Então, você abre o seu banco, coloca em transferir, via Pix, e você vai escolher chave aleatória. E, aqui, na chave aleatória, você vai colar o código que você copiou do MagaluPay. Você clica em continuar. E, aqui, você vai colocar o valor que você deseja lá da compra. Então, você coloca o valor da sua compra e clica em continuar, que é o valor à vista. Clica em transferir. Vou colocar a minha senha aqui e vou clicar aqui em continuar. E, pronto, ele vai transferir, então. Aí, no caso, ele vai aparecer este saldo, no caso, lá no MagaluPay. Então, agora, eu posso voltar aqui no MagaluPay. Aqui, ele apareceu, então, o meu saldo. Agora, sim, eu vou voltar lá no produto que eu quero comprar, por exemplo. E, novamente, aqui, vou clicar aqui em retirar na loja. Vou colocar aqui, então, o meu endereço, tudo certinho, e já vou retomar com a compra. Daí, aqui, quando você colocar o seu endereço ou colocar uma loja para retirada, ele vai aparecer aqui, ó. No caso, saldo do MagaluPay. Ele não aparecia antes porque não tinha saldo, agora ele aparece. Você clica, então, aqui, ó. E você vai pagar o valor, no caso, mais barato via MagaluPay, o valor que tiver com o desconto, tá? Então, aí, você, no caso, seleciona tudo, vê se está tudo certinho e clica em concluir pedido. E, pronto, você utilizou o seu saldo do MagaluPay. Então, é desta forma que você compra, utilizando, no caso, o MagaluPay, aqui no site ou no aplicativo do Magazine Luiza.